a caça entre três lá vamos nós a caça entre três baioneta e lançar nada e 3x é o lucas conseguiu pegar o pin e a gente já mandou a tobe já parabéns lucas falei para esperar a felicidade do cara nem nem espera meus amigos desse jeito é fácil sim eu vou deixar aqui que eu vou poder me sessenta mano e tirar para o rambo vai Tá desequilibrado Quantos pins já foi? Foram quatro? É, talvez mais um ainda, eu acho Acho que dá pra colocar mais um aí Bem, eu acho que nem luva artífe não tô usando O outro ficou chateado Acho que o cara foi soltar um barro e perdeu o pin Oxi, que azar, hein? Caramba Eu acho que é pra ser 10k redondo Eu não sei, cara Eu não acredito na minha conta E quando você, tipo assim, você põe em cash? O 10k de cash? Não, se tu põe 10 reais é uma coisa, né? Então, mas 10 reais dá quantos? Dá quantos? É um pouco mais de 10k, eu acho 11k, vai chegar a 12k ou não? Não, acho que não Não sei, cara Não me recordo Tem que ver lá no site, lá, na level up Como é que é os valores E aí, negão do Sami Salve Elimine 9,90 Ó, o Chaz tá dizendo aí 9,90 É... 10k 9 reais e 90 centavos Dá 10 mil work cash Caralho Olha o tamanho dessa mira, velho Olha o tamanho desse trambuco aqui Cala, joga, sabe de que? Cala, toca Caraca Dança a granada Não, falou sem trilho Ai, ó Pô, Darius Tu veio de para, Darius Né, no M60 Seu lixo Gostei Cara, eu atirei na tua cabeça Certeza, velho Eu vi até o sangue saindo Ai, ai Nem ferrando, velho Ô, Rosinha Você me ferrou, hein, Rosinha Meu Deus do céu Batei um Acabou a bala Bota a bala Batei outro Tava, tava miado já Tava, tava miado já Tava, tava trechido, Top É Mora aí, ô Tô deslizando O toco Dentão Tô deslizando Ah, não, não Vai Se saia covado Tô deslizando Ah, por que pra cima? Ligou o modo rarcaxe, hein Com certeza? Não, não tem nenhuma luva eu não botei, olha que risco, carai, velho. Mano, ele dá sexo nesse daí, mano, que ridículo, cara. Olha o Darius vindo. Caraca, não vi nada, velho, chacoalhou tanto a tela que eu até perdi a... Ele tá na frente aí. Mais um. Rápido, até o triple. Chupa a sociedade. E aí, Rosinha, tá gostando ou não? Aí, ó, oito e cinco, hein? Ah, vai ter que trabalhar, hein? Mas valeu, Rosinha, valeu, obrigado aí. Valeu pela presença. Valeu por ter dedicado o momento aí do seu lazer, do seu intervalo aí pra tá comparecendo aí. Obrigado. Meu Deus do céu, velho. Caramba, vai ser muito lixo, na moral, velho. A Mali ta assistindo a minha live e assistindo o Bake Off Brasil ainda. Mano, juro que ele decidiu que o Warface vai. Chutou a sociedade. Vou sair andando, cara. Agora vou sair igual o Harcash fazia. Aça a 10, Nath. Covarde. Passando granada! Focato, na época era bem. Tô morrendo mais pra granada do que pra arma mesmo. Carai, cadê um HS ali agora? Digo ali essa! Nossa, até Cry War já ta jogando aqui. Pela ação total. Eu uso as 12. Cry War, modo Harcash. Eita, nois, hein. Só vem, fi, ó. Granada! Ah, dropshot ou hack? Aí não, mano. Mano, esse Cormac tá me tirando, velho. Tá, vou dar uma simona nele, cara. Fua, a A-12? Todo mundo tem a A-12, hein. Ah, não, Mar. Não vai da parede, não. Quanto tempo já deu de live? Uma hora e 36. Fazer mais umas duas partidas ainda, eu acho. Que horas são? Quinze pras dez. Cara, essa arma aqui treme tanto, velho. Que eu não enxergo nada. Ah! Curti! Tá nada fácil aqui. Mas tamo tentando, né? Paradaço! Ah, não dá pra ir no modo rambo com esses nerps, cara. Eu vou ali passar esses nerps aí e depois vou fazer o modo rambo. Vem, engativa aqui no final. Não tem como não, cara. Tem que ter isso aí, tem que ter isso aí. Tem que ter isso aí, né, porque assim... Boa, cai da parede. Pena que não vou ganhar mais. Ia ficar massa na foto. Só treme, treme aqui. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Lançando granada. Ganada! Ganada! Mãe, eu ia ser muito tigico, cara. Mata esse dozeiro aí, velho. Ah, beleza. Belê, belê, belê. Belê, vai tomar na bolsa do Pink, então. Toma! O cara fica putão, mano. Parabéns, equipe. Missão cumprida. Fiquei neutro aí, né, mano? Meu Deus. É muito isso. Olha lá a caseira lá, a baioneta, seu trilho. Mano, como é que eu fiquei neutro fazendo isso, velho? E aí, Nicolas, ainda tem pin. Tem pin ainda? Coitado. Cara de Usas doze, velho. Eu acho que eu sou chamado de free kill. Vai mandar agora o Pink? O Pink, Tobi? Não. Não? Não. Ah, sacanagem. Abri tudo já, minha conta, tudo já. Vamos lá. O Garavate aqui. Deixa eu voltar nessa negrinha aqui. Vou fazer um blitz Blitz, aí sim Acho que eu quero medir isso não, velho Cadê que é? Cadê que é?